Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Samuca, eu sou coordenador de música da Escola de Música, aqui da SCAR. Estou hoje aqui com a minha amiga Elenice, nossa professora de canto, para o recital dos alunos dela. Então, como ela tem tantos alunos querendo cantar, a Elenice precisa de uma noite só para ela e para os alunos dela aqui. Então, espero que todos estejam bem tranquilos, que se divirtam e que aproveitem essa noite, que é uma noite de mostra mesmo de vocês, cantores. Cheguem, respirem, fiquem tranquilos, que hoje é a noite de vocês. Passo a palavra aqui para a professora. Boa noite a todos. Eu sou a professora Elenice, sou uma das professoras de técnica vocal aqui da SCAR. E hoje, então, a gente vai fazer a nossa primeira prática artística do ano. E eu gostaria, primeiramente, de agradecer a presença de todos vocês. E também a presença dos nossos pianistas. A gente convidou alguns alunos de piano da professora Vera e do professor Rodrigo para acompanhar os nossos alunos hoje. E eles aceitaram, e tenho certeza, sim, pelo que a gente já viu nos ensaios, que vai ser uma noite linda. Então, espero que todos vocês aproveitem. Vamos começar, então. Dando início, eu chamo a primeira apresentação da noite com o aluno Luiz Leig, que vai ser acompanhado pela professora Vera no piano. Obrigada. 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 A gente vai chamar a professora... Ah, chegou, chegou. A gente vai passar para a próxima. Então, palco todo de vocês. Obrigada. A gente vai começar. 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 Quanto mais vejo os detalhes. Sua bondade possa encontrar. Pai, enquanto eu viver. sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas. Suas bênçãos eu irei contar E nenhuma fase dura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade possa encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que seja infinita Suas bênçãos eu irei contar Ah, ah, ah Um, dois, três bençãos que não tem fim Perco as contas e agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Posso em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Sua bondade possa encontrar Pai, enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Parabéns Parabéns Laís, parabéns Henrique Eu chamo agora então o Luan e o Luide Os irmãos agora que vão apresentar aqui para a gente Boa noite Chega mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar de fugir na hora errada Entenda a melhor saída É de ter de vez a minha vida Tá afim de um romance Compra um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Tá afim de um romance Se compra um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Chega mais perto vai Quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto vai Quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar de fugir na hora errada Entenda a melhor saída É de ter de vez a minha vida Tá afim de um romance Se compra um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Tá afim de um romance Se compra um livro Se quer felicidade Vem me ver de novo Mais se quer amor Mais se quer amor Oh, 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 oh Obrigada Parabéns Luan Parabéns Luide Nossa próxima apresentação Então é com o pianista Mateus E a cantora Maria Eduarda Madu, né? Boa noite A cantora Maria Eduarda Tambora Maria Eduarda Tambora Maria Eduarda I won't let go till the end So cry tonight But don't you let go of my hand You can cry every last year I won't live till I understand Promise me just hold my hand Raise your hand Look into my wishful eyes That fears that inside you will lift Give it time I can see Everything you're blind to now Your prayers will be answered Let God whisper how To tell me you need me I see that you're bleeding You don't need to show me again But if you decide to I'll ride in this life with you I won't let go till the end So cry tonight But don't you let go of my hand You can cry every last year I won't live till I understand Promise you just hold my hand Hold my hand, hold my Hold my hand, my hand I'll be right here Hold my hand Hold my hand Hold my hand Hold my, hold my Hold my hand, my hand I'll be right here Hold my hand I know you're scaring Your pain is imperfect But don't you give up on yourself But don't you give up on yourself I heard a story A girl she once told me That I will be happy again Hold my hand Hold my hand Hold my hand Hold my hand, hold my hand A heart from the heavens Obrigada Eu vou chamar agora o aluno Ronilton Acompanhado pela banda dele Que foi formada aqui dentro da SCAR Para os alunos da SCAR Então vamos lá Projeto, como é que é? Projeto, fábrica de banda da SCAR Isso aí Estou brincando, vai Acompanhado pela banda dele 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 Obrigado Parabéns aos meninos aí pelo show Dando continuidade então Vamos chamar agora a cantora Natália Acompanhada pelo pianista Luiz Acompanhada pelo pianista Acompanhada pelo pianista Luiz Acompanhada pelo pianista Luiz Ah, I believe that the heart does go on Once more, you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on Love us when I loved you One true time I hold you In my life we'll always go on Love can touch us one time And lost for a lifetime And never let go till you go on Near, far, wherever you are I believe that the heart does go on Once more, you open the door And you're here in my heart And my heart will go on and on You're here There's nothing I fear And I know that my heart will go on We'll stay forever Forever this way You are safe in my heart And my heart will go on and on And I know that my heart will go on and on I know that my heart will go on and on And I know that my heart will go on and on And I know that my heart will go on and on And I know that my heart will go on and on And I know that my heart will go on and on and on Boa noite. Seen bad, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about it, how does this just tear it down? Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh, ooh, ooh. Too young, too young to realize that I stood about to fly. And hold your hand, should've given you all my hours. When I had the chance, take you to everybody. Cause all you wanted to do was dance. Now my baby is dancing, but she's dancing with another man. My pride, my ego, my needs and my selfish ways. Cause I could strong one like you to look out my life. No, I'll never, never get too clean of the mess I made, oh. And that hurts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh, ooh, ooh. Too young, too young, too dumb to realize that I should've bought your flowers. And lift your hand, should've given you all my hours. When I had the chance, take you to everybody. Cause all you wanted to do was dance. Now my baby is dancing, but she's dancing with another man. And although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know you probably missed too late to try and apologize for my mistakes. But I just want you to know. Oh, I hope he buys you flowers. I hope he holds your hand. Give you all his hours. When he has the chance, take you to everybody. Cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should've done. When I was your man. Do all the things I should've done. When I was your man. Thank you. Thank you. Thank you. Parabéns, Carol. Parabéns, Sarah. Nossa próxima apresentação, então. Cantora Sibeli, pianista Arthur. Chamo vocês ao palco. Are you around? Parabéns, Laura importantly. Come on. Here. Very. Thank you very much. The camera is dotted with! Obrigada. Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo o amor É impossível ser feliz sozinho Na primeira vez era cidade Da segundo cais a eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixou surpreender Enquanto a noite vem nos envolver O amor se deixou surpreender O amor se deixou surpreender O amor se deixou surpreender Da primeira vez era cidade O amor se deixou surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar O amor se deixou surpreender O amor se deixou surpreender O amor se deixou surpreender Parabéns, Sibeli. Parabéns, Arthur. Eu chamo agora, então, o cantor Everton, acompanhado pelo pianista Renan. Boa noite, plateia. Boa noite. 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 Parabéns, Everton! Parabéns, Renan! Vamos chamar agora, então, a cantora Viviane, acompanhada novamente pelo pianista Arthur. Boa noite! Se perguntar o que é o amor pra mim, não sei responder, não sei explicar. Mas sei que o amor nasceu dentro de mim. Me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal. Do sem ter remédio pra curar. Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal. Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é emoção, amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é emoção, amor. Quando a gente ama, é o clarão do luar. Que venha abençoar o nosso amor. Que venha abençoar o nosso amor. O amor nasceu dentro de mim. Me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal. Do sem ter remédio pra curar. Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal. Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é emoção, amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é emoção, amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. Quando a gente ama, é o clarão do luar. Que venha abençoar o nosso amor. Valeu, obrigada Parabéns Viviane, parabéns Arthur Nossa próxima apresentação então Chama Sofia Rodrigues, a cantora E a Sara e a Anísio que vai acompanhá-la Obrigada I said remember this moment In the back of my mind The times we still wave our shaking hands The crowds and stands went wide We were the kings and the queens In the right of our names The night you danced like you knew Our lives would never be the same You had your head like a hero On the history book page It was the end of a decade But the star of an age Lonely if the walls we crashed through All the kingdom lights shined Just from me and you I was screaming lonely All the magic we made And bring along the pretenders One day we will be remembered I said remember this feeling I passed the pictures around Of all the years that we stood there On the sidelines wishing for right now We are the kings and queens Each in your baseball cap for a crown When they gave us their trophies And we held them up for a town And the cynics were outraged Screaming this is absurd Cause for a moment a band of tears And ripped up chains Got to rule the world Lonely if the walls we crashed through All the kingdom lights shined Just from me and you I was screaming lonely All the magic we made And bring along the pretenders I'm not afraid I'm not afraid Lonely if all the mountains we knew I had a time of my life Fighting dragons with you I was screaming lonely Then look on your face Then bring along the pretenders One day we will be remembered Hold on Hold on You're spinning around Confetti Fox in the world May these memories May these memories May our flow Will you take a moment Promise me this Do you stand by me forever But if God forbid fate you step in And force us into a goodbye If you have children someday When they point to the pictures Please tell my name Tell them how the crowds went wild Tell them how I hope they shine Lonely the walls we crashed through I had a time of my life With you Lonely the walls we crashed through How the kingdom lights shine just from me and you And I was screaming Lonely all the magic we made And bring all the friends in there So I'm not afraid Singing lonely all the mountains we move I had a time of my life Fighting dragons with you And lonely all the walls we crashed through And the walls we remember One day we will be remembered Parabéns Sofia, parabéns Sara Agora nós teremos um cantor instrumentista Chamo Nicolas então Nick Oi, eu sou o Nick E aí que eu vou cantar Tears in Heaven do Eric Clapton Would you know my name? If I saw you in heaven Would you be the same? Would you be the same? Se eu te vejo no céu Se eu te vejo no céu Time can break you down Time can bend your knees Time can break your heart Have you begging, please? Beggin', please? Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Would you hold my hand? If I saw you in heaven, would you be the same? If I saw you in heaven, I must be strong and carry on. Cause I know I don't belong here in heaven. Cause I know I don't belong here in heaven. Cause I know I don't belong here in heaven. Thank you very much. Parabéns, Nick. Chegamos então na penúltima apresentação da noite. Chamo aqui a cantora Sofia Baron, acompanhada pela pianista Maria Fernanda. Próximoühren? Tchau, tchau. 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 E aí Amém. 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 Obrigada. Parabéns, Sofia. Parabéns, Maria. Chegamos, então, na última apresentação dessa noite. Eu vou chamar também agora um aluno aqui que também é instrumentista. Pode vir, vulgar. É muita responsabilidade ter que arrumar o microfone do Gustavo Bardinho. Boa noite, galera. Boa noite. Como é que vocês estão? Bem. Que bom. Estou bem demais. Muito feliz de estar aqui hoje com vocês, podendo me apresentar. Depois de tanta gente boa demais que passou por aqui. Então, vou cantar aqui uma música muito bonita. Lua Santana, que se chama Asas. Desde que eu me entendo por gente Desenho você na cabeça Como eu poderia deixar escapar Minha chance Agora que eu te achei Eu te conheci pelo cheiro Pelo movimento do seu cabelo Eu pude lembrar do seu toque Enquanto alisava meu corpinho teu Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse um céu dentro de um benjo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você E eu É como se esse amor me desse asas Pra viajar Sem mais incertezas Eu te conheci pelo cheiro Eu te conheci pelo cheiro Pelo movimento do seu cabelo Eu pude lembrar do seu toque Enquanto alisava o meu corpo inteiro Você era o meu sonho mais verdadeiro Você era o meu sonho mais verdadeiro É como se morasse um céu dentro de um benjo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você E eu É como se esse amor me desse asas Pra viajar Em paz Pra viajar Pra viajar Sem mais Sem mais É como se morasse um céu Jorrasse mel dentro das suas palavras É como se o mundo fosse só nós dois E esse amor me desse asas É como se morasse um céu dentro de um benjo seu É como se jorrasse mel dentro das suas palavras É como se existisse um mundo só pra você E eu É como se esse amor me desse asas Pra viajar Em paz Pra viajar Sem mais Incertezas Incertezas Sem mais Muito obrigada Aplausos 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 de tirar uma foto com todo mundo. Se pudesse vir aqui no palco. Obrigada, gente. Boa noite.